E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês e eu estou aqui de volta na saga Pokémon e tem um menino maroto ali atrás, agente player. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é um videozinho de despedida galera, porque é o seguinte, vocês viram no vídeo do Leinor, eu acredito que vocês devem ter visto aí, tivemos uma batalha, tivemos uma outra batalha com o time cinza, foi na semana passada se não me engano e nós perdemos e saímos da competição, ok? Então, eu gravei a minha visão, o Leinor gravou a visão dele também, mas a minha gravação bugou, porque foi um vídeo muito comprido, foi mais de uma hora de vídeo e quando eu fui editar tivemos algumas falhas no áudio e tals e tals, ok? Então, como o Leinor já editou o vídeo dele, já enviou pro canal, inclusive já tá lá, né? Há muito tempo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem lá no canal do Leinor, como é que foi a batalha, ok? Então, esse vídeo aqui é mais uma despedida mesmo da série, uma despedida aí do pessoal, também passem nos outros canais que participaram dessa série, essa série foi muito bacana e vai deixar saudades, tá bom? Passem lá todos os canais e curtam, se não forem inscritos, se inscrevam, ok? E é isso galera, a gente termina por aqui, mais uma série bacana e a gente começa outras séries em breve, hein? Fiquem ligadinhos no canal, ok? Me sigam nas redes sociais pra ficarem atentos lá, pra ficarem sabendo de tudo que acontece de novidade no canal, beleza? Então é isso galera, o vídeo vai ficar por aqui, foi só um videozinho de despedida também, pra dizer pra vocês o que aconteceu, porque eu não postei o vídeo ainda, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tchau tchau galera!